Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês e hoje para analisarmos as ações de Brasil Agro, de ticker Agro3, o ativo que foi mais solicitado pelo pessoal do Telegram. Para quem quiser fazer parte, o link está aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Antes de mais nada, não deixe de deixar o seu like, dar um tapa no sininho aí, para ser notificado sempre que nós publicarmos uma nova análise. Bom pessoal, vamos lá para as análises de Brasil Agro. Então, aqui recém encontrou uma região de topo, resistência aqui então para Brasil Agro nessa casa dos R$ 36,30, R$ 36,00. Nós temos aqui um topo, então, papel que vem aqui em uma forte tendência de alta, tem uma inclinação bem aguda aqui, veio em uma forte tendência de alta. No meu entendimento, tem espaço para corrigir até uma média móvel de R$ 17,00, está um pouco esticada, eu diria, para buscar por compras. Teria aqui até condições de visitar topos anteriores. A gente tem aqui, nesta região de preços, na casa aqui dos R$ 27,80, topos anteriores, é claro que o papel poderia visitar aqui, para depois prosseguir sua tendência de alta. Então, assim, no curto prazo aqui, gráfico diário, região de topo, precisa romper esta região para dar sequência, papel que certamente está em topos históricos. Pelo gráfico semanal, está sugerindo aqui perder até mesmo uma mínima de semanal, o que sugere, talvez, correções pelo gráfico semanal também, que tem as médias ascendentes para depois voltar a subir. Então, assim, não tomaria posições compradoras nesse momento, aguardaria aí um pouco mais de decisão do semanal. O semanal que deixou um doji, aqui, uma vela de indefinição. Esse próprio gráfico semanal, ele sobe aqui, sem perder mínimas. E no primeiro momento em que sugere a perda da mínima, eu buscaria, até mesmo para quem está comprado, ficar líquido, sair fora do papel, colocar um pouco de lucro no bolso, e voltar a cercar compras, eventualmente, na máxima do semanal. Linhas de tendência, pelo gráfico semanal, nós temos esse fundo com este fundo aqui, este com este. Então, à medida em que o tempo passa, essa linha, a referência dela vai subindo, conforme o tempo vai passando. Pode ser um ponto para a gente ficar atento também, caso o mercado corrija. E é um ativo que, no mensal, indiscutivelmente, tem uma bonita tendência de alta. Fez uma forte vela aqui, armou novo pivô, mas que talvez agora tenha que descansar um pouquinho, tenha que fazer alguma correção nos preços para, eventualmente, trazer novas posições compradores. Então, ficaria agora de olho no papel, é certamente um ativo em tendência de alta, ativos em tendência de alta eu tenho que deslumbrar por compras, mas que neste momento, dá aí a ideia de que está marcando um topinho, e pode chamar as compras um pouco mais tarde ali, mediante correção dos preços. Bom, pessoal, espero ter contribuído com a análise de vocês. Se você gostou, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho aí para ser notificado sempre que publicarmos uma nova análise no canal. Eu vejo vocês na próxima análise, um abraço a todos e até mais!